E aí pessoal, tudo bom? É Duponver aqui no canal Tresuz, hoje para mais um vídeo. E hoje eu vou trazer o vídeo desse carinha aqui, o Inter, lançamento da Devir. Joguinho de caixinha bem pequenininha para dois jogadores, regras simples, bem estratégico. Galera, regras bem simples, esse vídeo vai ser o vídeo de regras deles, vocês vão ver. Pretendo gravar um gameplay dele também para vocês entenderem. É aquele joguinho assim, como eu vou dizer assim, estratégico, que tu vai jogar em qualquer lugar, tu pode levar para qualquer lugar, dois jogadores apenas. Neles tem um, o jogo é feito um baralho de cartas com os marcadores, tu vai fazendo o que? Tu vai abrindo as cartas e botando teus marcadores em cima dos cristalzinhos de gelo, na verdade do conjunto de cristais de gelo da tua cor. Depois que a gente abriu todas as cartas, que é a fase do congelar, a gente começa a descongelar. E o objetivo é tu conseguir manter um dos teus marcadores em jogo. Quem fizer isso é o vencedor do jogo. No momento que um jogador perder todos os marcadores, ele está fora e o outro é o vencedor. Então, não tem muito o que falar do jogo, eu não sei entender as regras e ver como ele funciona. Mas em breve também, gameplay, mas agora vamos para as regras então aí do Winter da Devir. Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. Muito bem, pessoal. Vamos para as regras de Winter aqui. Joguinho pequeno da Devir. Lançado aqui, joguinho de caixinha pequena que tu pode levar para qualquer lugar. Jogos simples e regras simples para bem estratégicos, né? Então, vamos conhecer o Winter. Setup muito simples. Fazer duas pilhas aqui com as fichinhas. Não precisa ser pilha, né? Só as fichinhas de gelo azul claro e azul escuro, sem escolher a cor aí dos jogadores. Embaralhar as cartas e abrir uma no centro da mesa. Qual é a ideia do jogo? O jogo se dá em duas fases. A fase de congelar, que é quando os jogadores vão abrindo as cartas. Vai ter duas opções de ação, na verdade, de congelar. Que é abrir a carta ou colocar uma ficha em cima da carta. Tu tem essas duas opções, tu faz uma delas. Depois que todas as cartas estiverem distribuídas, a gente vai para o de gelo. Que aí a gente vai fazer o quê? A gente pode mover uma carta e colocar uma ficha nessa carta. Retirar uma carta do jogo ou retirar uma ficha e voltar para a reserva. Eu vou explicar melhor agora passo a passo. Como é que começa o jogo? Abrir uma carta. Primeiro jogador vai pegar uma outra carta aqui e vai colocar. Ela tem que encostar na outra carta. Ela não pode ser colocada a 90 graus, mas tu pode girar ela, por exemplo, 180 graus, se tu quiser. Ela poderia ser colocada aqui, por exemplo. Então o jogador pega e faz isso. Coloca a carta. Vamos dizer que ele colocou assim. O segundo jogador, antes de fazer o movimento dele, ele vai ter que escolher qual a cor que cada jogador vai jogar. Então vamos dizer que ele escolhe. Ah, eu quero ser o azul claro, então o outro jogador é o azul escuro. E aí ele continua a jogada dele. Colocando as cartas, por exemplo, ele poderia colocar uma carta, não sei, poderia colocar uma carta assim. Onde é que a gente pode colocar as fichas, pessoal? A gente pode colocar as fichas quando a gente tiver uma situação assim. Vamos dizer que o azul branco fez isso aqui e aí o azul escuro aqui vai fazer outra jogada. O azul escuro resolve jogar a carta aqui. Não, melhor, assim. Tu pode colocar uma ficha onde no centro de um quadrado com quatro cristais de gelo da tua cor. Repara que ali tem quatro cristais de gelo da cor do azul claro. Vamos dizer que a gente tinha uma situação assim. Estava assim. Ele puxa essa carta, coloca aqui. Repara aqui. Aqui o azul no escuro, né? Lembrando que ele faz só uma ação. Ou colocar a carta ou colocar o cristal. Ele poderia colocar aqui a fichinha dele. Bom, e essa fase de congelar vai até a gente distribuir todas as cartas, né? Então vamos dizer que os jogadores foram jogando aqui, foram colocando mais cartas, né? Esse jogador pode ter colocado uma carta assim, por exemplo. E assim por diante os jogadores vão colocando as cartas na mesa. Também vão ter colocado algumas fichas. Então vamos dizer que esse jogador colocou uma ficha aqui. Esse outro jogador colocou uma ficha aqui. Não vou colocar todas, mas só para explicar para vocês. Então, nessa fase, ou coloca uma carta ou coloca uma ficha. E a gente vai para a fase do descongelar. Bom, pessoal. O que tu pode fazer na fase de descongelar? Tu pode mover cartas, por exemplo. Então, cartas para ser movidas não pode ter ficha nelas. E para ela se mover, ela tem que formar um quadrado, pelo menos, da tua cor. Então, nesse caso, o jogador ali pegou e fez um quadrado de azul claro, sendo que é ele que está jogando, obviamente. E aí, imediatamente, ele pode colocar uma ficha no quadrado. Se ele formar mais de um, ele vai poder fazer o quê? Vai poder colocar mais de uma ficha, né? Se ele tivesse formado dois quadrados, ele poderia botar duas fichas. A segunda ação é remover cartas. Tu não pode remover cartas que tenham fichas. Então, nesse caso aqui, nenhuma carta poderia ser removida. Então, o jogador pode fazer a outra ação dele, que é o quê? Remover uma ficha. Para remover uma ficha, ela volta para a reserva dele. E a outra ação é remover cartas. Quando tu remove uma carta, ela faz o quê? Ela sai de jogo. Ela não está mais na partida. E uma última coisa que pode acontecer, vamos supor que aconteceu de ter uma situação assim, ó. Vamos dizer que estava assim. E o jogador resolve remover essa carta aqui. Quando ele remove a carta e divide nos espaços, o menor dos espaços tudo é descartado. A ficha volta para a reserva do jogador e as cartas saem de jogo também, né? Se acontecer de ter a mesma quantidade de cartas, o jogador escolhe qual delas ele quer eliminar. E esse é o jogo, pessoal, muito simples. Pense quem? Aquele que no final do jogo tiver uma ficha no tabuleiro e o outro jogador não tiver nada. Porque, como vai reduzir no tamanho, tu vai tendo que eliminar, tu vai ser obrigado a tirar fichas suas. Aquele que conseguir restar com uma no final é o vencedor. É isso aí, pessoal. Regras de Winter, joguinho simples da Devir. Espero ter gostado. Até mais. Aquele abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.